Música No dia do arrebatamento O que é dia glorioso será Os vivos vão arrematados E os mortos vão ressuscitar Vamos orar meus irmãos Nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria Vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria Vai ser dia de muita alegria Vai ser dia de muitos chorar Vai ser dia de muita alegria Vai ser dia de muita alegria Vai ser dia de muita alegria Música Escute esse conselho Música 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 É ele que domina o céu Música 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 É ele quem domina tudo com o seu poder Ele pega o derrotado e faz vencedor A ele toda honra e a glória também o louvor Ele é o nome de Jesus Ai, Jesus é filho de Davi É o alto, é o homem, dá o princípio e o fim Ele é Jesus És tudo pra mim Música Música Nossa vida neste mundo é comparada Como a neve que aparece ao amanhecer Como a flor que é nessa brocha tão bonita Depois busca, cai por terra e não vai se ver Feregrino neste mundo Eu sei que estou Minha morada permanente não é aqui Mas com Cristo muito em breve Com crente vou Habitar na linda pátria O homem pode ser muito dinheiro Bom conceito é uma boa posição Nosso tempo neste mundo é passageiro Pobre ou rico, amor de selva Que não faz exceção Pobre ou rico, amor de selva Pobre ou rico, amor de selva Eu sei que estou Minha morada permanente não é aqui Mas com Cristo muito em breve Mas com Cristo muito em breve Consente vou Habitar na linda pátria No povo Sim Diz a Bíblia, é só Jesus que pode dar Ao que crer na eternidade, o paraíso Enquanto vive o homem tem direito de se preparar Depois da morte, ordenado está somente o juízo Terequilo neste mundo, eu sei que sou Minha morada, permanente, não é aqui Mas com Cristo, muito em breve, consenti Vou habitar na vida pátria no povo A vitória da pátria no povo Música 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 Música